O que é que te traz ao Got Talent? Que gira! Acho que adivinho qual é o teu talento. E o que é que te traz ao Got Talent? Tenho um objectivo de ir estudar para os Estados Unidos e eu penso que isto será uma boa oportunidade para conseguir atingir esse sonho. 2016 que foi um dos melhores anos da minha vida, mas um dos piores ao mesmo tempo, porque foi quando a minha mãe descobriu que tinha cancro. E nessa altura eu tive que arranjar um emprego, um trabalho, a dar aulas para ajudar e também para não ser mais uma despesa para a minha mãe. E acabei por deixar um bocado os estudos de parte. Congelei a minha matrícula, fiquei sem estudar durante algum tempo. Mais tarde acabei por retomar os estudos e finalmente consegui acabar a minha licenciatura. e eu tinha um sonho que estava guardado na gaveta há muito tempo, que era concorrer para uma faculdade nos Estados Unidos. E então decidi correr o risco de concorrer para uma das melhores universidades do mundo de música, que é a Berklee College of Music. E fui admitida. Fiquei extremamente contente, mas extremamente triste ao mesmo tempo, porque sabia que não tinha dinheiro para ir para lá, porque aquilo é extremamente caro. Fiz um crowdfunding no meu perfil, para tentar angariar fundos para ir para lá. E tenho feito concertos, trabalhado, trabalho de segunda a sábado, de manhã à noite, sem parar. Pronto, porque era mesmo muito, muito, muito isto. Para juntar o dinheiro necessário para ir para lá, nem que seja só um bocadinho e depois pedir um empréstimo, whatever, o que seja. Infelizmente não sei fazer mais nada para além disto. e por isso é viva mesmo música. E pronto, e também eu não disse a ninguém que estou aqui. Por isso estou à espera de estar a jantar e de estar a ver o programa. E a minha mãe e a minha avó ficarem surpreendidas. Estou ansiosa por te ouvir. Boa sorte. Muito obrigada. Vamos se ver. Eu pensava que a versão ia tocar contra baixo. Eu não adoro esta canção. Está tudo certo. Vai Sofia. Eu adoro esta canção. Está tudo certo. Vai Sofia. Eu adoro esta canção. Está tudo certo. Vai Sofia. Eu adoro esta canção. Eu dá para vir. Tchau Muito bem, Sofia Muito obrigada Obrigada Lida Obrigada Sofia, olha, eu sinceramente adorei Eu espero que tu consigas todos os teus objetivos E além disso, espero que continues nesta competição até ao final Porque isto é uma ideia muito bonita, é diferente Crias-lhe um ambiente super íntimo, muito bonito A tua voz é linda, super afinada, tocas muito bem também Gostei muito Muito obrigada Obrigada Olá, Sofia Olá Este facto é uma forma de apresentação muito original As pessoas não têm ideia, mas tocar e cantar em simultâneo é muito difícil E eu acho que foi aí em que se notaram algumas decisências Tu mostraste mais qualidade enquanto executante no contrabaixo de enquanto cantora Embora depois tudo no seu conjunto seja agradável Eu gostaria pessoalmente de continuar-te connosco Muito obrigada Olá, Sofia Olá É realmente muito original, como dizem os meus colegas, é muito bonito ver uma mulher Energia feminina com o contrabaixo Acho que tens todo o potencial e acho que deves continuar a investir na formação Porque acho que isto é maravilhoso, tens um grande futuro É por isso que eu estou aqui, para investir na formação, obrigada Vê-se se organizamos um crowdfunding para a Sofia Oh, Sofia, eu achei isto muito filme noir Não sei, aquele ambiente, estava-te a ver, daqueles bares cheios de fumo e tudo lá É pá, sério, achei que era a banda sonora, estava a ouvir a banda sonora de um filme E eu estava a viajar, ainda por cima, estava-te a minhas dicas para os Estados Unidos Estava-te a ver aqueles bares da máfia, tudo lá, e estão lá no meu tocar e tal É pá, achei, achei incrível essa energia que tu transmitias E gostei muito, gostei muito e espero bem que tu passes Porque, é pá, olha, o meu voto é sim Obrigada O meu voto é sim Novidade Sofia, o meu voto é sim Muito obrigada O meu voto vai ser sim Obrigada Fia, leva-se quatro sims, parabéns Obrigada Obrigada Me ajuda a rapariga Me ajuda, me ajuda Eu gostei mesmo, a voz dela Uma vergonha, uma vergonha Obrigada Fia, leva-se quatro sims